Vem chegando nosso amigo Henrique, galera Capão de revista esse garrote aí Vem se teu anjão tá arrumado Capão de revista aí Acompanha espina Acompanha aí o desembarque aí, galera Gado de luxo chegando na rifeira do gado Aí galera, garrote Capão de revista, garrote Muito bonito esse garrote Olha lá, vem o boi da feira Tá arrumado, viu galera Essas daqui Aí galera, moço de corda Esse daqui Isso aí junta aí arrumado, né meu amigo Arrumado Roupa bom dia, meu amigo Esses daqui é quantos, capa de revista Cinco mil Cinco mil reais a pedido, galera Mansinho de corda, come amarrado Manso, manso mesmo A mulher e o menino cuida também, né meu amigo Quem comprar, cinco mil a pedido, galera Segura aí Cabresteiro também Eles Aqui é o outro junto, meu amigo Quanto é eles dois? Cinco mil e quinhentos Esses outros dois aqui Muito top Aqui a feira do gatinho E a pina senhora Olha só Eles vão ter arrumado Eles daqui é manso de carro, né meu amigo? Só de corda e gente Eu vi aí Eles são cabresteiros também, né meu amigo? Puxou eles Reis na hora, né? Besteira Vamos pegar o contato aí Nossa amiga Henrique Quem se interessar Só entrar em contato Compra, vende e troca, galera Pau, só tem esse rebicho marrostouro lá É Isso aqui é chato Ô, garrote, não Ficou bom já Eu ia interpretar no carro Nove, dois Zero, nove Cinco, oito Zero, cinco Conta nosso amigo Henrique Compre, vende e troca Qual é o sítio que vocês moram, meu amigo? Pernambuquinho Pernambuquinho aqui na Ibiapim Quem quiser uma junta arrumada aí, galera Só entrar em contato ou vir aqui Todo domingo nosso amigo está aqui, galera Trazendo qualidade e preço bom Obrigado e boas vendas, meu amigo Não, obrigado a você Valeu Muito arrumada Muito arrumada a junta aí Eles são Eles são cabresteiros, né, meu amigo? Só puxou aí É qualidade Conta de verdade É o boi da feira, galera Hoje Valeu, meu irmão Alô, bom dia, pessoal É a grande feira do gado da cidade de Ibiapim na Ceará, galera Vamos pegar os preços, a novidade Muito gado de qualidade e vaca leiteira, galera É TV Inácio Drone, senta o dedo no like E compartilha os vídeos aí nos grupos de WhatsApp, galera Você que não é inscrito no canal Se inscreve aí Para dar uma força no canal Para cada vez o canal crescer mais É isso aí, galera Vamos pegar os preços Feira topada de boa aqui na cidade de Ibiapim na Ceará Aí chegou mais, foi, meu amigo É seu também, seu É, desai bem ali Você fez só o frete Chegou mais gado, galera Mais uma junta bem muito arrumada aí, galera Acabou de chegar Deixa o top essa junta aqui também Cinco mil reais a pedida, galera Nesses dois aqui Mocinho de corda aí também Muito topo os dois aí também, viu Aí o contato, meu amigo Nove, 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 dois, oito, três, vinte e cinco, trinta e cinco Mas o seu nome é o... É, Zé Caissara O Zé da Caissara, né Obrigado e boas vendas, meu amigo Você compra, vende e troca, né É, troco também Compra, vende e troca, galera Quero que a gente se interessar Só vim aqui na feira Vou entrar em contato com ele aí Essa junta aqui Cinco mil aí a pedida Clarinha ainda tá com a junta de garrote aqui aí Tem um boné aí, né Bom dia, Clarinha Bom dia Vocês estão saindo só garrote hoje? Três garrote e uma munguiga Três garrote e uma munguiga, hein Tem que acertar ali pra ficar direito, né Com o gato poder sair, né É a Clarinha, pessoal Clarinha e o... Antônio Moçeta Qualidade aqui na feira do gato de Viabina, galera Não tem Moçeta e a Clarinha, galera Vocês vão ter minhas de carro Bem mansinho eles, né, Clarinha É, o manso de carro Eles é o manso de carro, galera É isso aí, galera São oito horas da manhã Pouca gente aí Prestigeando a feira ainda Carro tá amonjada Não, é não Você tá pedindo quanto nela, meu amigo? Rapaz, dois e quinhentos, viu Bem amonjadinho, né, Lauren Só do jeito, viu Dois e quinhentos a pedida Amonjada Manso de carro Manso de carro esses aí, né E aí, meu patrão Aí, galera Esse daqui é manso de carro, né, meu amigo? Manso de carro Vem mansinho de carro Garantido no carro, viu Quatro e quinhentos a pedida, galera Dois garrotes por ti, né Esse vermelho é quanto? Vermelhinho do pinto dele, mil e seiscentos Mil e seiscentos a pedida, galera Aí, a garrota aqui tá amonjada Toro, né Ela tá pesada, galera Ela tá com quanto mês de amonjada? Final de janeiro Final de janeiro Filho do Toro, né Aí, o contato, você ainda tá sem contato, né Só aqui na feira, né É o mesmo, meu amigo, ó Olha aí, meu O contato saiu É o contato saiu, né Porque sai muito negócio pelo WhatsApp também, né Aí, qual é? Rapaz, 93672800 Uma alôzinha aí pro meu amigo Edivaldo, do Agudo Sítio Agudo, né É de Apina É de Apina Quem se interessar, galera Só entrar em contato Seu nome é o Antônio Monseno Antônio Monseno e a Clarinha, né Isso A Clarinha tá se destacando muito aí Na feira do gado É porque é um ambiente mais masculino, né As mulheres não querem Tá no meio do gado, né Aí, no caso, você gosta, né Você gosta Gostar Possui de bom pra vocês e boas vendas aí Muita qualidade aí no gado que vocês trazem Isso aí, galera Feira boa aqui na Ibiapina Muito garrote bom Quem se interessar, só entrar em contato É só entrar em contato aí no meu contato com nosso amigo Muita qualidade aqui na Feira do Gado A mojada aí da primeira cria Previsão aí pro final de janeiro Aí ela tá criando Opa, bom dia, minha amiga Esse daqui tudo é seu? É, é, é quanto esse daqui? O garrota aí tudo tinha mil e setecento aí Uma pela outra aí Mil e setecento Garrote aí, isso é mil e quinhentos Aqui tudo é garrota, é, meu amigo? Três garrotas Três garrotas, mil e setecento E o garrote, mil e quinhentos Mil e quinhentos A vaca aí, é Quatro e duzentos a vaca Seis litros de leite garantidos Quatro mil e duzentos, galera A pedida, tem um conversado E a agotinha de garrote ali, três e duzentos Bezerro muito bonito O garrote aqui, mil e cem Mil e cem o garrote, galera A promoção da feira Olha, os garrotes ali, é quanto, meu amigo? Aqui? O garrote é três e duzentos Três e duzentos, essa junta aqui Tudo mansinho de corda Com e amarrado, né, meu amigo? Mansinho de corda A vaca é quanto, você falou? Quatro e duzentos Quatro mil e duzentos, galera A pedida, tem um conversado, um ajeitado Esse é o agrado A garrota fresca ali Aí o contato, meu amigo? O contato é Nove e dois, zero e meia, cinquenta e nove, dez Compra, venda e troca, galera Aí vem chegando mais gado aí, galera Bom dia, meu amigo Vocês estão sérios só o garrote hoje? Só tem duas garrotas Quatro garrote e duas garrotas Quatro garrote e duas garrotas Eu vejo também a média que vocês gostam de trazer Mais ou menos assim, né Se trouxer um bicho maior Fica mais ruim de venda, né Aí acaba negado a renda, compra nem o pequeno É Aí eles ficam com mais pequeno barrigo Porque assim, o maior investimento é mais alto ainda Fica mais ruim de vender, né Tem que ter aquela faixa etária ali De Uma pirata e manjinha que é para esse garrote É verdade Garrote muito bom chegando aí, galera Ali tem mais uma junta Tá vindo gado, galera Bora, bora, bora Bora Bora, galera Dois bezerros Bora Bora, bora 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 Bora, bora Você está pedindo quanto neles dois, meu amigo? Dois mil e oitocentro Dois mil e oitocentro, galera A promoção da feira Esse aí não tem nem um ano de nascido, não, né É novinho eles Dois e oitocentro a pedida Dois e oitocentro a pedida, galera Muito bonito Ainda tem mais, né Se eu não trazer mais ali Aquele ali é quanto? Trazer o pareia dele Aqui é um anjuntinho de nerólico, né Nelore Dois e oitocentro a pedida aí Bem novinho eles Bem novinho eles Nossa, amigo já vem trazendo mais ali, galera Arrançada de boa Aqui é a feira Aqui é a feira da Imbiapina, Ceará Muito garrote bom, galera Bora, bora Aqui é duas garrotas, né? É, duas garrotas Quanto é elas? Mil e seiscento pela outra Mil e seiscento uma pela outra, galera Mil e seiscento a pedida aí Cada uma das duas Mil e seiscento essa Mil e seiscento essa outra Uma garrota boa Isso aqui é quanto, meu amigo? Três e quinhentas a pedida A pedida na junta Qualidade Aí o contato, meu amigo? Nossa, dois, três, seis, sete, três, trinta Raimundo Cosme e Rafael aí De Ubajara, né, meu amigo? Compra, vende e troca, galera Três e quinhentas esses aqui Aí tem as duas garrotas Mil e seiscento cada uma E dois e oitocentos Essa juntinha do Nelore aqui Muito gado bom aqui na E a pedida pra caralho, galera Estão chegando na rua Garrote aqui Também E a boiada do nosso amigo de água O mais barato Mais caro De mil e seiscento a mil e duzentos e cinquenta, galera É o curral do nosso amigo de água Aqui na Ibiapim, na Ceará Mil e duzentos e cinquenta mil e seiscento Temos Nelore ali também Muita qualidade aqui na feira do galho, galera Muita qualidade aqui, galera Na feira do galho de Ibiapim, na Ceará Bom dia, meu amigo Aqui é o gado do nosso amigo branco Aqui é uma junta, meu amigo Quanto é eles? Três mil e duzentos arrumados Três e duzentos E aqui quatro e duzentos Já tá Dois e quatrocentos, né? A monjada A monjada de quatro meses, galera Topada de boa Feira do gado Aí o contato, meu amigo Três e sessenta, três e vinte A semente branca compra, vende e troca Bom Quem quiser vir aqui na Ibiapim Todo domingo E o sítio lá é o É Guaraty Sítio da Guaraty Valeu, obrigado e boa venda, meu amigo Obrigado, tudo bom A junta arrumada aí, galera A gente tá com essa Garrota Novilha, né? Novilha a monjada de quatro meses Mais uma junta de garrote muito boa aí, galera Ali é mistício de gileteiro É quanto você tá pedindo nele? Quatro, três horas Quatro mil e trezentos Mansinho de corda Mansinho de gente Com o meu amarrado É manso de carro, tá bom? Só de... Só de gente... Quatro e duzentos aí, você falou? Quatro e trezentos Quatro e trezentos a pedindo Aí o contato? É nove, nove, três, nove, quarenta Aí o seu nome é o... Alexandre Alexandre é de Ubajara, né? Tanto dele Obrigado e boas vendas, viu, menino? Que bom? Arruma daqui, galera Quatro mil e trezentos a pedida É mistício de gileteiro, né? Devido ao chifre ali A cabeça a gente percebe É isso aí, galera Tá faltando só os compradores chegar Porque gado já tem aí Bastante já Isso aí, galera É a grande feira do gado da cidade de Ipiapina, será? Muito garrote bom aí, galera São sete horas da manhã O gado tá chegando, galera Vamos acompanhar o desembarque desses aqui, ó A gente tá desembarcando mais alguns ali Garrote bom aqui, hein? Foi muito bom, galera Esse garrote aqui, ó Opa, bom dia, meu amigo Aqui é uma junta, hein? É Você tá pedindo quanto deles? Esse vermelhinho, o outro Esse vermelhinho aí é mil e quatrocentos Ah, mil e quatrocentos vermelhinho Mil e trezentos aquele Mil e trezentos Esse mil e quinhentos E aquele lá Mil e cem Mil e quinhentos esse aqui, né? É o pintado aqui, ó O pintado É Esse garrote muito bom Ah, esse aqui é menorzinho, né? Aí a pedida mil e cem, né? Ih Aí tem o choro, né? Tem o choro e o conversado, né? Isso, é verdade E todo mundo gosta é do desconto também Se não tiver, né? É verdade Tem o conversado e o ajeitado Aí, galera, esse menorzinho, mil e cem reais Que ele é menor Esse outro, mil e quinhentos, né? Que você falou Isso, mil e quinhentos Vermelhinho, mil e... Mil e quatrocentos Mil e quatrocentos e mil e trezentos o pintinho Aí tem um... Tem um conversado e o ajeitado Você tem um contato, meu amigo? Não, só quando o rapaz chegar O Ivan Só o Ivan, né? Você só fez, só trazer e tá por dentro dos preços É Aí qual é o sítio que vocês moram? É, Jaburuna Jaburuna aqui, Ibiapim, não é? O Bajana? Bajana O Bajana, né? Obrigado aí, tudo de bom, meu amigo Valeu, meu amigo Valeu Muito garrote bom aí, galera Bom dia, meu amigo Que é o Gado de Luz Quem quiser qualidade e preço bom é aqui, galera Esses capas de revista tá de quanto? Quatro e quinhentos E é grande esse, galera Quatro e quinhentos, dois mil Quatro e quinhentos pra vender logo, galera Pra vender mil Quem quiser qualidade e preço bom Quatro e quinhentos é a pedida E ainda tem um conversado, né? Conversado, a gente Quatro e quinhentos Quatro e quinhentos Olha a junta arrumada aqui, hein, galera Quatro mil e duzentos Grande É o Gado de Luz, galera Quatro e duzentos Esses aqui Ainda tem um casal aqui ainda Um casal aqui Eu tenho um ato Só pra conversar pra vender Eu dou barato, hein Aqui, tio, ó Sério Me cê evita aí Eu dou é barato Tava com fome Esses dois bichos Fui buscar no sério Catava mais do que esse aqui Eu dou só pro dois mil e trezentos Conto, casal Aí Pra vender mesmo Aí é a promoção da feira, galera Eu dou pro dois mil e trezentos Agora só vende o casal Dois mil e trezentos Só vende os dois É Aí é a promoção da feira, galera Dois mil e trezentos Pra vender logo Aí o contato, meu amigo Cê tá com o contato? Foi nove Nove dois Noventa e quatro Setenta e um Noventa e nove É O seu nome? Natanael Natanael Aqui na Ibiapina, galera A promoção da feira, galera É dois mil e trezentos A pedido Os dois Eles só vende Só os dois juntos É esse garrote aqui E essa garrota E aqui, galera Capa de revista Essa junta aqui E esses outros aqui Muito arrumados Essa junta aqui também Tudo encabrestado aí Bastante movimentado aqui A feira Feira do gado De Ibiapina, Ceará Ainda tem Aí são sete e meia da manhã Ainda tem Muita gente pra chegar ainda aí TV e Nasso Drone Senta o dedo no like, galera E compartilha o vídeo Opa, bom dia, meu amigo Bom dia Três garrotes bons, né Meu amigo Aí tem uma junta E tem outro separado, né É É um desbarque aí Mansinho de corda Vamos me amarrar Esse daí é a junta, né É a junta É quanto eles? Três cem Três mil e cem a pedida, galera Três mil e cem a pedida, galera Bora Bora, cara, bora 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 Amarrando por aqui Com a cinchete dão Amarrando por aqui Com a cinchete dão Carrote muito bom Esse daí Aqui não vai fazer com o ojo não Não vai ficar escarrando aí o gato Que tá amarrado não Esse aí é quanto, meu amigo? Isso aqui é quanto, esse? Isso aqui é quanto, esse? Isso aqui é quanto, esse? É mil e seiscento Oi? Tem um contato, meu amigo 193-7-7-7-57 Seu nome é o Luciano Luciano aqui na Ipiapina, galera E tem até preço Compra, venda e troca, galera Ó Mil e seiscento esse carrote aí Esse daqui três mil e cem a esse aqui Três e cem Muito gado aí na Ipiapina, galera É, tá não É, tá aí Valeu, obrigado e boas vendas, viu, meu amigo Luciano Compra, venda e troca, né É É isso aí Vem se tornaçar, galera É só entrar em contato aí Vem É Isso aí, galera Feira boa Chegou mais um carrote aqui Mil e trezento aí a pedida, galera Mil e trezentos reais Garrote Garrote bom Ei, o Jumento aqui, meu amigo Já sabe do caminho, né Quando chegar aqui ele já entra logo pra cá, logo Seu filho não é hoje, não? Hoje você vê foi só mesmo Mil e trezentos reais, galera Aí é só aqui na feira mesmo Nossa amiga Todo domingo tá aqui Trazendo Junta de garrote Às vezes Traz uma vaca É isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Essa daqui foi a tradicional Feira do gato da cidade de Ipiapina, Ceará Galera É TV Inácio Drone Senta o dedo no like E compartilha o vídeo, galera Valeu Até a semana que vem Show Tchau Tchau